Música O Dia das Boas Ações é um evento em que a gente convida todas as nossas ondas, os projetos sociais para mostrar esse trabalho, para que o público que quer começar um trabalho voluntário possa conhecer e se engajar em um primeiro trabalho voluntário. Música Nessas três edições a gente já vê pessoas que conheceram a ONG no Dia das Boas Ações e aí viraram voluntário naquela ação e depois continuaram. E hoje estão até expondo seus projetos representando a ONG que elas conheceram no primeiro Dia das Boas Ações. Então são várias histórias, histórias de ONGs que conhecem outras ONGs, de pessoas que conhecem projetos sociais, se engajam, começam projetos próprios, então tem muita história e hoje a gente junta todo mundo que faz parte dessa história do Atados e do próprio Dia das Boas Ações. Os projetos estão aqui e a gente consegue ter um pouco mais de contato com eles, né? A gente conhece, troca informações, troca contatos e acaba participando um da oficina do outro, da ação do outro, do projeto do outro. Do Dia das Boas Ações, muitas das vezes a gente tira voluntários para uma vida. Quando você fala de Dia das Boas Ações, as pessoas imediatamente se conectam que querem fazer uma boa ação. E uma vez que eles provam uma ação de voluntariado, as pessoas em geral querem fazer de novo. Aqui o trabalho de muitas dessas ONGs, de trabalho voluntariado, está suportando reduzir as desigualdades, além de se trabalhar na área de saúde, de educação. E quando a gente fala do princípio de não deixar ninguém para trás, é aí que o voluntariado empurra os objetivos de desenvolvimento sustentável, porque nós só vamos conseguir atingir eles se realmente não deixar ninguém para trás e envolvermos toda a sociedade.